E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o governo japonês soltou um relatório atualizado sobre emprego e desemprego no Japão. Só que eu sinto que houve um certo cambalacho aí, houve uma certa manipulação de dados nessa parte de taxa de desemprego. Só que no resultado final, isso não vai influenciar em muito porque o número de contratados foi muito maior do que o de demitidos. Então nessa brincadeira toda, bacana, bacana demais. Então vem comigo aqui já para você ter uma ideia do que está acontecendo. A taxa de desemprego nacional em julho foi de 2,6% inalterada em relação a junho. É estável por dois meses consecutivos. Só que a gente não pode esquecer que em julho o pau comeu por causa da sétima onda do coronavírus que está até hoje. Então por isso que eu falo assim, que é uma coisa meio estranha esses dados do governo. Mas continuando. Por outro lado, devido à disseminação do coronavírus, o número de pessoas que estão se ausentando, você viu que o governo usa esse termo, ausentando, aumentou de forma acentuada em relação ao mês anterior. Então você vê que dependendo, em julho pode ter havido muitas demissões, poderia, mas o governo jogou o termo ausentando. Então o que isso quer dizer? Que é pessoas que tiraram licença do trabalho em relação a serem demitidas. De acordo com o Ministério da Administração Interna e Comunicações, o número de pessoas empregadas em julho foi de 67,55 milhões. Houve uma queda de 20 mil em relação ao mesmo mês do ano anterior. E é a primeira queda em quatro meses. Então você vê aqui, eles falam que houve menos contratações, houve uma queda de 20 mil de contratações em relação ao mesmo mês do ano anterior, que foi uma primeira queda em quatro meses. Então é aquela velha história. Não é porque houve menos contratações que aumentou o desemprego. Primeira coisa, nós temos que levar isso em conta, para errar na hora de fazer análise e evitar interpretações equivocadas. Por outro lado, o número de desempregados diminuiu em 170 mil para 1,76 milhão, marcando o décimo terceiro mês consecutivo de queda. Então você vê que o número de desempregados está diminuindo. Se houve uma diminuição de 170 mil, então houveram 170 mil pessoas empregadas, admitidas. Então você vê a diferença aqui. Então você vê que a questão de interpretação pode gerar problema? Por isso que eu falo, tem que se tomar cuidado com a interpretação. Como resultado, a taxa de desemprego nacional, excluindo os fatores de flutuação sazonal, situou-se em 2,6%, inalterada em relação a junho e mantendo-se estável por dois meses consecutivos. Japoneses, o que quer dizer flutuação sazonal? É o seguinte. Coronavírus é uma coisa que acontece de época. É uma questão sazonal. Você vê que agora está tendo a sétima onda. Daqui a pouco ela vai passar, vai passar um certo tempo, aí depois vai saber daqui quando vai ter a oitava onda. Você vê que foi por época. Foi questão do fator sazonal. Um outro fator sazonal também, por exemplo, você vê que o Japão no inverno consome-se muito doce. Enquanto a partida, no verão, consome-se muito macarrão, comida gelada. O somem e etc. Então você vê que são fatores sazonais que pegam de tempos em tempos. Então isso dá uma flutuação. Então o governo está excluindo certos dados de flutuação sazonal. Só que nessa brincadeira toda pode mostrar que aumentou um pouco o desemprego. Não dessa forma. Mas você vê que pode ter havido uma certa manipulação de dados na forma de passarem esses dados para o público? Sim, pode ter havido. Da forma que eles passaram. Não ficou uma coisa muito clara. Então dependendo da forma de interpretação, vai gerar um certo equívoco aí. Mas continuando. Por outro lado, 2,58 milhões de pessoas estavam de licença enquanto trabalhavam. Um aumento de mais de 1 milhão de pessoas em relação a junho. Então você vê que houve um número de licenças muito grande em relação a junho. Mais de 1 milhão de pessoas. Só que isso não quer dizer que esse número de licenças, todas essas licenças aí são realmente licenças por causa do coronavírus. Porque nesse meio tempo, no meio da licença, todo mundo sabe. Acontece. Ah, você vai ter que ser ausentado do emprego por causa do coronavírus. Daqui a pouco você recebe a ligação em casa. Oh meu, você foi demitido. Cansei de ver casos assim de empreiteiras fazendo isso aqui no Japão. E aí? Então acontece? Pô, acontece esse tipo de coisa. Por isso que eu falo assim, que existe um certo cambalacho. Na forma que o governo japonês soltou essas informações. Só que no resultado final, você viu que houveram muito mais pessoas empregadas do que pessoas demitidas. Por isso que eu falei que no final, no contexto final, não ia alterar o resultado. Que é de mais pessoas contratadas. Pô, é bacana. Bacana demais. Mas continuando. Presta bem atenção nesses dados aqui. Por isso que eu acho que existe um certo cambalacho. Então, balacho nessas informações. Por setor. O número de empregados que se afastaram, por causa assim, foram ausentados do trabalho por setor, foi de 440 mil, no caso de assistência médica e previdência. Que teve um aumento de 200 mil. Então você vê que houve um aumento de 200 mil nesse setor. E, setor de serviços e hospedagem foi de 190 mil, com um aumento de 100 mil. E você acha que nesse aumento de 100 mil, ninguém foi demitido aí? Ninguém. Por isso que eu falo. Existe aquele certo cambalacho? Existe aquele certo cambalacho. Da mesma forma que no setor médico e previdência. Um aumento de 200 mil pessoas. Claro que esse setor médico e previdência é um setor mais, como é que se fala assim, mais complicado. Nesse daqui eu posso até acreditar, eu tenho uma margem, como é que se fala assim, de crédito um pouco maior. Mas no setor de serviço e hospedagem, restaurante, desse 100 mil, nesse aumento de 100 mil pessoas, ninguém foi demitido. É, como é que se fala assim, querer tapar o sol com a peneira. De acordo com o Ministério da Administração Interna e Comunicações, isso se deve a um rápido aumento no número de pessoas afastadas do trabalho, devido aos efeitos da sétima onda do coronavírus. E não só isso, tá? Por que que eu falo isso? Muitas empresas, elas contrataram visando o turismo. Você vê que esses dados, em relação, comparação de julho a junho. Em junho, houve muita contratação no Japão por causa do turismo. Só que o turismo não vingou. E aí? Então, eles contratam as pessoas, treinam as pessoas, mas não houve aquela demanda, como é que se fala assim, do turismo muito grande no Japão. Então, é aquela velha história. Então, como eles contrataram pessoas e, nesse meio tempo, não houve aquele boom do turismo, eles vão ter que se livrar dessas pessoas. Enquanto, como é que se fala assim, a coisa não engrena de vez. Por isso que o governo japonês, ele mudou as leis. Mas, com certeza, nesse meio de 100 mil, nesse aumento de 100 mil, pessoas, houveram demissões. Infelizmente. mas, no contexto final, você vê que o saldo ainda é positivo para as contratações. Então, já, eu quis trazer isso para você, já para você ter uma ideia do que está acontecendo no Japão e um certo cambalache de manipulação de dados. Mas, já dá para você ter uma ideia, no geral, que o Japão está mais positivo do que negativo. Então, as oportunidades estão muito maiores agora. Claro que, quem saber japonês leva vantagem. Por isso que eu repito mais uma vez nesse vídeo. Estude japonês. Estude japonês. Por quê? Não encara isso como gastos. Encare isso como investimento. Porque você pode ter um futuro muito próspero por causa dos seus estudos. E você vê que são setores que estão crescendo muito. O setor de serviço, de bens e serviços aqui no Japão. E, com isso, nessa brincadeira toda, dá para as pessoas migrarem para outros setores. Porque, além do setor de serviço, tem os subsetores. E, nisso, vai dar a pessoa querer escolher ou não. Eu tenho acompanhado o mercado de empregatício aqui no Japão. Tem lugares que estão pagando melhor que fábrica. Por incrível que pareça. Setor de serviço. Então, vale a pena a pessoa se esforçar no japonês? Vale a pena. Mas, é questão de querer dar o primeiro passo. Está certo? Sair da famosa zona de conforto. Eu espero que não tenha ficado muito confusa a forma que eu passei para você. Porque o próprio governo japonês soltou informações de uma forma muito confusa. Então, se não houver certas interpretações em cima, vai passar, como é que você fala assim, que está tudo bem. Entre aspas, está melhorando. Não quer dizer que está tudo bem. Mas, está melhorando. O número de empregos está aumentando. Isso é sinal que está melhorando. Não quer dizer que pode ser que no futuro dê uma queda. Mas, ainda está estável. Está instável, desculpa. Está instável o negócio. Não está muito estável ainda. Então, tem que se tomar com certo cuidado. Mas, está aumentando o número de contratações aqui no Japão. Está certo? Então, nessa brincadeira toda, causa um certo alívio. Causa um certo alívio. Pô, é bacana. Bacana demais. Mas, não podemos tapar o sol com a peneira. Está certo? Então, toma cuidado só com questões de informações que passam por aí para evitar certos equívocos. Está certo? E um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.